Jardineira com flores mistas é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, vamos embora Vamos embora montar nossa jardineira, essa jardineira eu fiz de madeireita Inclusive eu vou fazer um vídeo depois mostrando como foi que eu fiz Ela ficou bem baratinha, um tamanho joinha para a gente fazer decoração Ela é rasinha, tá vendo? Menos de três dedos que é para poder apoiar o floral Aí o que é que eu faço? Um saquinho de lixo preto Eu estico ela aqui só para, além de proteger a madeira da água Ele evita que a madeira chupe a água que está na nossa espuma floral Espuma floral eu já estou com o tijolo aqui molhado Não vou explicar como é que eu molho, tem um vídeo exclusivo aqui no canal Que eu ensino você a molhar a espuma floral Fiz de um tamanho certinho Não acabei um tijolo É suficiente para a gente montar o nosso arranjo Truque, inclusive esse truque já vale o seu like Então deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Fetilhozinho, dê um nozinho na ponta E aí eu vou dar uma grampeada cruzando O fitilho branco, esse fitilho de amarração Pode ser qualquer outro Para evitar que o floral ele caia E aí facilita na montagem Facilita no transporte Porque eu dou segurança Aqui, aí eu posso transportar Ele de uma forma legal Cruzei Jardineirazinha pronta para a gente montar Aqui com as flores Ó, quando a gente compra o pacote de flor do campo Ela vem dessa forma Essa aqui ela tem, ó Dois, quatro, seis, quase Oitenta centímetros de tamanho Esse é um tamanho bem padrão Ela vem sacadinha assim, ó Presinha Vinte e cinco hastes em média Ó, o pacote tem esse volume O que é que eu faço? Toda vez que eu vou trabalhar no arranjo Eu sempre faço Principalmente com a flor do campo Que bebe muita água Por conta da quantidade de flor Que ela tem aqui Eu faço a limpeza do pacote Então, ó Eu retiro todas essas folhas de baixo Inclusive esses botãozinhos, ó Que não vai fazer diferença nenhuma no arranjo Por que que eu faço essa limpeza? Porque a flor bebe água por aqui Então, quando o caule puxa água Toda a interferência que eu tenho Ó, de folha Desses galhozinhos que não Assim, não interessa pro arranjo Ele não tem volume pro arranjo Ele vai beber na água Então a flor Que é o mais importante Ela toma água por último Porque ela tá bem aqui em cima Então, ó Ela vem geralmente amassadinha E ela tá assim porque ela tá desidratada Por conta desse processo Então, limpa Retira as folhas Tá vendo? Essas folhas maiores E depois eu vejo Os galhinhos, ó Que Tem só esse pitoquinho Ó Até esse eu tiro, tá vendo? Só que no arranjo não faz Diferença nenhuma Então eu vou fazer essa limpeza E botar ela na água E vou deixar ela bebendo água O dia inteiro Esse processo de limpeza Ele tem uma interferência muito grande Na questão da durabilidade do arranjo Por isso que a limpeza da flor É muito importante Florzinha limpa O que é que eu vou fazer? Agora eu vou cortar Como eu vou fazer uma jardineirazinha mais baixa Eu não preciso Da flor do campo Ela grandona assim Então eu retiro aqui mais ou menos, ó Dez centímetros Corto enviesado Esse corte enviesado também é importante E aí, ó Cortei Vou imediatamente pro balde Balde com água Ver bem se ela encostou lá no fundo do balde E aqui, ó Vou deixar ela tomando água o dia inteiro Vocês vão ver que elas vão ficar mais abertinhas Essa aqui, ó Já tá bebendo água Como ela já tá bem abertinha, tá vendo? Então esse processo é muito importante Não faço isso com uma rosa A rosa eu só corto E a gerbra eu boto no fundo do balde Pra beber água Tá vendo? Encostando bem lá fundo Agora é esperar Até a gente vir montar o arranjo Pra essa festa eu vou usar, ó Dois pacotes de flores do campo Tô trabalhando nesses dois tons Isso é aquele que a gente limpou Ela só como ela já tá com outra cara Tá vendo como ela fica abertinha Isso é o resultado De uma flor bem hidratada Além disso eu tenho, ó Dois pacotes de rosa Duas dúzias de gerbera E vou usar pra dar um toquezinho Dois massinhos de áster Eu preciso fazer duas jardineiras dessas iguais Que vai ficar na frente do palco E um arranjo pra uma mesinha de doce Tô aqui na minha loja Olha a bagunça que tá aqui Tô em reforma Mas depois eu vou gravar um vídeo Mostrando o meu acervo aqui pra vocês Vamos embora pra nossa jardineira Um pacotinho, ó Da folhagem da murta Ou jasmin de laranjeira Como a gente usa aqui Ó, um pacote pra fazer os três arranjos Certo? Pra jardineira Eu digo sempre assim, ó Jardineira é muito De como você vai usar Como você vai usar Vai depender da forma Que a gente vai espetar a flor Eu sempre gosto de começar A espetar a flor pela folhagem Tem gente que gosta De começar pelas flores E não tem problema nenhum Ela vai ficar em cima de um palco Na frente da palestrante Desse evento de hoje de noite Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ela baixinha Ela tem, ó Menos de quarenta centímetros Então eu vou começar A espetar a minha murta E como ela vai ser Vista só do lado de cá Do lado onde as pessoas vão estar assistindo a palestra Eu não preciso me preocupar muito Aqui atrás É o mesmo processo Que a gente vai fazer Se você fosse usar no banco de igreja Se ela ficar encostadinha no banco Você não precisa se preocupar muito Aqui com a parte de trás Quando eu digo que você não precisa se preocupar muito É o fato que você não precisa botar flor Você não precisa fazer o arranjo Como se ele fosse circular Não deixa a espuma floral aparecendo Bota uma folhagenzinha Para fazer o acabamento Então, ó Eu já consegui fazer o acabamento lá atrás E agora eu vou Espetando a folhagem Seguindo Aqui a minha altura, ó Eu estou vindo a altura E aqui eu vou Descer ela nas laterais E Uma dica que eu te dou Se você for fazer essa jardineira para a igreja Cuidado com essas laterais aqui, ó Eu digo que uma jardineira Quando a gente vai fazer para a igreja Para corredor de igreja O mais importante É esses dois lados Porque é o lado que pega a fotografia Tanto da entrada da noiva Como da saída Aí às vezes eu vejo as pessoas Encherem de flor Aqui na frente Na jardineira E deixo esses dois lados De solcado Então cuidado Quando você estiver Montando Esse tipo de jardineira Para a igreja Por conta disso É uma jardineirazinha Que fica barata A gente gasta pouca flor Para fazer E dá um efeito muito bonito No corredor, né Se você não gosta muito Dessas decorações Gigantescas da igreja E aqui, ó Não tem mistério Eu vou Espetando a murta Para que Ela fique já Com o formato E eu sempre digo assim Essa é a vantagem Da gente começar Pela folhagem Principalmente se você Não tem tanta experiência Com flores naturais Porque a gente consegue Com a folhagem Dar o formato Que eu quero No arranjo Então Essa é a vantagem Disso Gasta um pouquinho Mais de folhagem Gasta Mas vale a pena Porque você fica seguro Olha o que eu estou fazendo Desse lado aqui, ó Eu estou botando Essa carreirinha Encostadinha Aqui na minha jardineira Que ela já faz Esse acabamento aqui E aí depois Eu venho espetando Nesse meio Ela vai ficar Como se fosse A metade Vindo aqui para frente E atrás Eu não vou colocar nada Porque eu já disse a vocês Que é uma palestra As pessoas vão ver Só de um lado Aqui esse lado Aqui da frente Então, ó Espeta Rente aqui, ó Com Com a base Da jardineira Porque aí ele já faz Esse acabamento aqui Que é necessário Então, olha só Consegui já fechar aqui E eu sempre digo assim, ó Com a folhagem Quando você começa Com a folhagem O que é que você tem Que sempre ter na mente, né? Eu vou colocar a flor Então, eu não preciso Entupir de folhagem, não Porque a flor vai fazer O restante do preenchimento A folhagem É como a gente diz assim É para dar cheia, né? É para nos guiar Aqui, ó Na questão da altura Da... Do comprimento aqui Para frente Das laterais Então, a folhagem Basicamente é para isso Eu já tenho aqui O efeito que eu quero Estou vendo o floral Lá embaixo Está vendo, ó O fitilho Mas quando eu botar a flor Isso aqui se resolve Então, olha só Esse vai ser O visual Aqui final Da nossa jardineira Eu tenho 40 rosas Para fazer os 3 arranjos Então Cada pacotinho de rosa Vem 20 Ó, rosa a gente compra assim Rosa ela vem Feinha dessa forma Está vendo? Deixa eu aproximar Para vocês ele, ó Essas pétalazinhas aqui, ó Machucada Isso é normal Aqui a gente vai, ó Como a gente diz, ó Limpa a rosa Eu retiro essas pétalas, ó E a rosa fica Em perfeito estado Machucada Está vendo? Isso é normal Tanto que quando a gente Não conhece Que a gente vai na floricultura A gente diz, Vixe, essa rosa está feia Mas a gente consegue Fazer a limpeza E deixar ela Bonitinha Isso acontece em toda Floricultura Em todo o manuseio De rosas naturais A gente precisa fazer Essa limpeza Se eu tenho 40 rosas Eu vou usar 12 rosas Aqui em cada jardineira Rosas limpas Agora eu vou Começar a espetar As rosas aqui No meu No meu floral Então eu vou Fazer Não tem muita rosa, certo? Então eu vou fazer Primeiro essa linha Aqui, ó De cima Ela está mais Na parte de trás Ela não está no meio Mesmo não Na jardineira Está vendo que eu estou Deixando a rosa Um pouquinho Mais saliente Do que a folhagem Que é justamente Para ela Se destacar Aqui no meu arranjo Então eu estou fazendo Fiz uma camadazinha De fora 3, 4, 5 E agora eu vou Vim, ó Intercalando Quando você for Usar pouca rosa Esse é o segredo É você fazer Esse preenchimento Com as rosas Descoincidindo Eu botei duas E estou botando Uma aqui no meio Aí aqui na frente Eu vou vir Entre essas outras Esse é o truque Que a gente tem Que a gente faz A gente diz assim Faz a rosa Render Porque eu consigo Espetar ela De forma igualitária Aqui no arranjo Então aqui, ó Não tem Mistério nenhum Dica importante Certo? Você tem que Espetar a flor Na espuma floral E sentir que ela Realmente espetou Deixa eu mostrar Para vocês aqui Utilizando Essa espuma floral Deixa eu apoiar ele Aqui nesse vaso Só para vocês Visualizarem melhor Minha espuma floral E aqui eu vou Cortar a rosa E eu vou espetar Sentindo que ela Fica firme Ela está firme Está vendo? Eu vou tirar aqui Para você ver O quanto que eu espetei Eu espetei Dois dedinhos Está vendo? É o suficiente Para a rosa Ficar Firme E ela Ficar Bebendo água Para a rosa Ficar segura A rosa Precisa estar Bem espetada Se ela estiver Bem espetada Na espuma floral Eu tenho a certeza De que ela vai estar Firme no arranjo E ela vai estar Bebendo água Suficiente aqui Para se hidratar Então essa é a dica Daí De como a gente Espeta Na espuma floral E eu digo que Quando a gente Espeta Quando a gente tem Costume A gente sente A mão sente Essa firmeza De que a rosa Está espetada É super fácil Distribui minhas rosas Está vendo? Como eu consegui Dar Já um charme Aqui na minha jardineira Com 15 rosas Vocês me perguntam Muito de quantidade E eu sempre digo Assim O cálculo Das quantidades Ele vem Pela Pela experiência Mas Por exemplo Quando você for Fazer um orçamento Por exemplo Eu já diviso A rosa Dessa forma Então por exemplo Eu sei que Eu tenho dois pacotes Para fazer meus arranjos Então eu vou e divido E aí quando eu estou Fazendo orçamento Para dar preço Para o cliente É essa multiplicação mesmo Orçamento é cálculo Gente Não cai na becheira De fazer orçamento De olho não De cabeça Porque não dá muito certo Aqui eu tenho A flor do campo Estou usando A margarida E a minha margarida E aqui eu estou Com dois tons Como eu mostrei Para vocês no início E aqui do mesmo jeito Eu vou Espetando E agora Minha preocupação Vai ser Fazer esses preenchimentos Entre Uma flor e outra Entre uma rosa e outra Para que eu consiga Fazer aqui Deixar a minha jardineira Bem Preenchida Aqui Quando vem Galhos assim Grandes Eu tiro os galhinhos Está vendo E aproveito Espetando Esses que eu tirei No meio Aqui da minha jardineira Eu uso Tudo Esses pitoquinhos Menores Que Quando eu estava Explicando A vocês O que ficou Eu espeto Só esses aqui Que ele não tem Volume nenhum Para o arranjo Aí realmente Eu descarto Tiro as flores Está vendo E aqui eu corto O tamanho Que eu sei Que vai ser necessário Para espetar Aqui na minha jardineira Aí eu vou ajustando E sempre isso Está vendo Eu vou Preenchendo dessa forma Rosa Flor do campo Se fosse trabalhar Com outro tipo de flor O processo seria o mesmo Por isso que eu gosto Muito de espetar As rosas Que Eu digo assim Nesse caso Nesse arranjo É a flor mais bonitinha Que a gente tem Mais chique Porque aí A partir disso Eu consigo ir fazendo Esse outro preenchimento E aí assim Você está trabalhando Duas cores Você vai Intercalar as cores Para uma cor só É mais fácil E aí A gente vai Preenchendo Para deixar ela Bem cheinha Aqui eu vou aproveitar Essas Que eu desgalhei Para fazer Esse acabamento Aqui no pé Está vendo Por isso que eu estou dizendo Uma florzinha dessa Mesmo que ela esteja Sozinha Por isso que quando Eu estou fazendo Eu junto Até as quebradas Essas que quebram Quando eu estou limpando O que vem quebrada Porque nesses buraquinhos Assim De frente De trás A gente usa todas Essas flores E sempre Sentindo que Eu estou conseguindo Alcançar A espuma floral Espetando a flor Para que fique segura Eu raramente faço Arranjos No local da festa Eu prefiro levar Tudo pronto Nem mela lá O lugar Eu já chego Com Diminui o volume De De coisa Que eu preciso Transportar Pouquíssimos Arranjos Eu faço Na festa Olha Efeito aqui De frente Olha como está Bonita já Agora eu vou dar Um toquezinho Da aster E esse é O visual Da frente A gente vai Utilizar Vou repetir Esse mesmo processo Na outra O massinho De aster Eu acho Essa semana Não veio bonita A gente está Um período De chuva E toda vez Que o período De chuva Que aperta A gente Sofre Com A qualidade Da flor Essa semana Aqui na minha cidade Chuveu a semana Quase toda Na região Como um todo Então Isso Não é bom não Para a flor Eu sempre digo Que essa flor De arranjo Ela não é feita Planta de jardim De quintal A gente pega Mangueira E sacode Água por cima Esse tipo De flor Ele gosta De água Aqui no pé Ela não foi feita Para receber água Assim de cima Sendo aguada Como a gente chama Regada Então já O lilás Vai ser Só para dar Um toque E fazer Aqui o preenchimento Do acabamento Final Aqui do mesmo jeito Tá vendo Eu estou Espertando aqui Por cima Mas eu estou Alcançando A espuma floral Lá embaixo E aí Se eu quero Que eu arranjo Dure Tem uma durabilidade Boa E eu não fico Preocupado Se vai murchar Se não vai O segredo É só um É a gente Espetar Primeiro molhar A espuma floral De forma correta Por isso Estou deixando Nos cards E aí na descrição O vídeo Onde eu ensino Eu gosto muito Da espuma floral Da aquaflor Vocês me perguntam Qual Qual a melhor Eu gosto muito Da aquaflor Uso Praticamente Só ela Em todos Meus arranjos É uma espuma Que tem uma absorção Muito boa Uma resistência Boa também Eu consigo fazer Meus arranjos Aí na véspera Das festas E até depois Do evento Os arranjos Ficam do mesmo Jeito Quase pronta Eu esqueci Na verdade Esqueci De botar Gerber Na outra Eu vou fazer Isso nessa Agora Três Seis Sete Oito Vou trabalhar Com oito Géber Géber Vem assim Com essa redinha De proteção Você puxa Com cuidado Devagar Sempre pra cima Que ela sai Com facilidade Tá vendo Já vai ter um talinho Bem Durinho Embora Ela é uma flor Que eu diga assim Ela é uma flor Delicada Ó Espeta Bem lá Embaixo No floral Aí já Vai dar um toque Aqui No Arranjo E aí Toda vez Que eu tenho Uma flor Que eu consigo Descer Você tá vendo Que eu tô Colocando Sempre Nos intervalos Entre uma rosa E outra Esse é o truque Pra gente conseguir Tanto encher O arranjo Como deixar Essas flores Mais Mais bonitas Em evidência Então bota Ela sempre Entre uma rosa E outra Olha só Visual Tudo pronto